Estamos de volta com Ver Mais e Chapecó vai ter um festival internacional de compositoras. E as artistas que quiserem participar ainda tem tempo de fazer a inscrição. Quem tem mais detalhes pra gente é o repórter Felipe Croix, Felipe X. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos que acompanham Ver Mais. Pois é, Fábio, oportunidade para as mulheres compositoras aqui de Chapecó participarem da segunda edição do Festival Internacional de Compositoras, do Festival Sonora, que vai acontecer em vários locais do mundo. E Chapecó é uma das cidades que vai promover esse festival. Pra gente saber um pouquinho mais, estou aqui com as produtoras executivas do Sonora aqui em Chapecó, a Carla Mello. Carla, seja muito bem-vinda ao Ver Mais. Como que as mulheres podem fazer pra participar? Quais são os requisitos pra participar desse festival? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Então, assim, a gente já está com as inscrições abertas desde o dia 15 de agosto e vai até o dia 15 de setembro. Exclusivamente pelo link, pelo formulário de inscrição que está disponível na página do Facebook do Festival Sonora e também na bio do Instagram. Festival Sonora Chapecó, pode procurar que vocês vão achar. O requisito é que seja compositora, que a mulher seja compositora de suas músicas e que tenha um show de no mínimo de 45 minutos pra poder participar do Festival Sonora. Só com músicas autorais, daí pode ser só composição instrumental também. Isso, pode ser composição com letras, mas pode ser também compositora só de instrumentos também. Tendo um show de 45 minutos, vai poder participar? Sim, vai se inscrever nesse formulário e depois a gente vai fazer uma curadoria pra daí ter as pessoas que vão participar do festival, né? Vão... é isso aí. Tá certo. Bem, vou conversar também aqui com a outra produtora executiva, a Joana Golin. Esse festival também foi beneficiado através do edital de linguagens artísticas aqui de Chapecó. Joana, seja muito bem-vinda ao ver mais, mais uma vez. Joana, como é que o pessoal vai poder, então, assistir esse festival? Vai ser aqui na Praça, o evento, em novembro, é isso? Olá, boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Sim, nós teremos a segunda edição do Festival Sonora Chapecó, internacional de compositoras. Este ano nós conseguimos o patrocínio do edital Linguagens da Prefeitura Municipal. Então, nós faremos um festival de dois dias, dia 8 e dia 9 de novembro. Dia 8 serão as oficinas no centro de eventos, com profissionais que virão especialmente para nos ministrar as oficinas de formação, debates e exposições. No dia 8 e dia 9 nós teremos aqui na Praça, Coronel Bertazzo, os nossos shows, né? Com as compositoras locais e também com as compositoras que virão para Chapecó, que nós traremos para reforçar um pouco, para brilhantar mais o nosso festival. Essas compositoras que vão participar desse show no dia 9 vão também ter um cachê, né? Sim, sim. As compositoras necessitam se inscrever através do edital, né? Que, como a Carla falou, está nas nossas plataformas. E a partir dessa inscrição nós faremos uma curadoria e entraremos em contato explicando como funciona a questão técnica da produção e também a questão dos cachês. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. Bem, lembrando que no dia 8 também vai acontecer lá no centro de eventos aqui da cidade de Chapecó, oficinas. E se você aí gosta de música, não é compositora, mas gosta de música, quer aprender um pouco mais, também vai poder se inscrever para participar dessas oficinas. É só acessar lá no Facebook ou então no Instagram a página do Festival Sonora Chapecó, acessa o link lá e aí você pode também se inscrever. Fábio, quero aproveitar para mandar um abraço para a Aline e para o Zé, que sempre assistem o Ver Mais todo dia, tá certo? É contigo aí no estúdio. Isso aí, abraço dado. Muito obrigada pelas informações, Felipe. E como o Felipe falou, tem as inscrições no Facebook, no Instagram, vai lá no nosso arroba ver mais oeste SC, que também tem todos os detalhes. Ali é a nossa estagiária de jornalismo, daqui a pouco vai abastecer o nosso Instagram.